Dando continuidade aos trabalhos, vou colocar aqui em negrito só porque eu tenho um toque, tá? Sério, acho que é porque eu sou designer, né? Então, por mais que a coisa seja simples, eu quero dar uma formatada, dar uma melhorada, né? Nem precisa, porque é só pra gravar o vídeo, depois eu deleto isso aqui. Enfim. Mas não é tão fácil não ter o toque. Bom, então vamos lá pra onde a gente parou, gente. A gente, né? Tô sozinho aqui falando a gente, a brisa. Bom, então, tinha um pouco mais da fala da Kili. Nossa senhora, ó. É muito simples, ela vai repetir. www.flylo.co.uk Tô supondo aqui, nem sei se ela vai falar assim dessa vez. www.flylo.co.uk.com www.flylo.co.uk.com www.flylo.co.uk 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 Não, não abra esse site, por favor. o que ela fala aqui agora é muito difícil de entender é muito porque é como se ela falasse assim sabe um jeito meio tipo assim português eu falo assim né beleza que é o marcos bem-vindos a mais um vídeo para o canal etc e tal se fosse ela é pelo que eu entendo ela estaria dizendo assim olá é que sonhou mais uma vez bem vindo a mais um vídeo no canal então mesmo pra gente que é brasileiro se alguém algum brasileiro fala desse jeito a gente não vai entender agora imagine inglês tipo é muito treta mas é um é um esforço é tipo uma coisa que vale a pena é separar um tempo para entender né as diferentes tipos de pessoas falando com suas diferentes particularidades então o que ela fala aqui rapaz então aqui ele fala o seguinte que ele fala oh só que ela faz um chanque gigante que esse é o grande lance tipo a gente que esperando que a pessoa vai falar assim ó oi 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 a gente vai ficar esperando isso só que nem todo mundo fala assim ok oi 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 ele é depois da hora de Wilde ele tem que ter uma e ela não fala melody ela fala melo z também é como ela fala assim colocando z no final entendeu então o tio cara é muita treta melo e ao z ela troca o d pelo z isso talvez pelo pé também então tive que ouvir 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 o vídeo ficar aí você fala nossa eu estudo tanto inglês entendo nada mas é porque a pessoa falar assim de uma forma tão difícil de entender que mesmo que a gente fale mesmo o idioma a gente não vai entender e já melo de falando é mais fácil de entender então melo de fala assim estão a freio de pistões de preocupado uma frente vocês estiverem dúvida eu momento não é vergonha nenhuma Irei, tipo, por exemplo No tradutor E jogar lá Não é vergonha nenhuma Afraid Estou com medo, estou preocupado I'm afraid Ó, receoso, com medo, assustado Enfim Preocupado seria mais concerned Mas, ok, sabe É o mesmo sentido Esse é o grande lance, sabe Ali na regrinha, olha isso Exatamente não É como a gente fala em português, a gente tem que falar mais Relaxar um pouco mais, tem a regra ali Para construção gramatical Enfim, para organização das coisas Substantivo, adjetivo, verbo Mas, cara, no geral Fica um pouco relaxado Então aqui, ó, receoso, com medo Afraid, apreensivo, sabe Afraid of, com medo De, enfim É isso Então dúvidas, checa lá que pode Parar que não dá outro Tipo, ainda está pesado Está a mais Estou preocupado Still over, I'm afraid Tira tudo da mala Daí aqui A melo descontinua Vou colocar aqui porque é uma outra situação Então vou colocar a malinha debaixo Então aqui eu não sei se ela fala It's fine Eu não consegui pegar essa primeira parte Ou That's fine Mas é o mesmo sentido Então O importante é o fine Não é It's fine, that's fine O importante é que tá Fine, fine é É bem Oh, now it's fine now, madam Acho que é mais now Acho que ela fala aqui Now It's fine Now, madam Now it's fine now, madam Have a good flight Percebam que ela não fala have Porque o inglês mais britânico é have 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 A good flight Então ela não fala Ai Ela fala Ah, vamos ver Have a good flight Have a good flight Então ela fala assim Agora Isto está bem Agora Madam Tenha um bom voo Have a Tenha um Bom voo Have a good flight Bom, oito minutos novamente Percebam que o vídeo Tecnique O áudio Tecnique Ele leva algum tempo Eu estou aqui falando com vocês Mas se eu estivesse estudando sozinho Sem gravar tela Também levaria esse tempo De pausar, voltar Entender, ouvir, pausar, voltar É normal É como funciona Tá certo? Então esse vídeo eu pauso por aqui Volto nos próximos Acho que mais dois vídeos Eu consigo matar aqui Este estudo E aí É bom que isso incentivou vocês A procurarem os Audio Tecniques E vídeo Tecniques de vocês Um abraço e até